Olá, meu nome é Roberto e seja bem-vindo ao Mundo Bob. É bem legal vocês tentarem criar suas próprias coisas sem pegar manual ou sem ver alguma coisa da internet e tentar fazer. Só que às vezes elas não vão certo. Daí vocês tentam arrumar, às vezes não dá nada, às vezes piora, às vezes melhora. Daí você fica dia, semana tentando arrumar e tentando deixar certo e daí você desiste por conta que não conseguiu. E eu até agora já mostrei todos os livros que deram certo aqui no canal e hoje eu vou mostrar algumas das coisas que não deram certo. E a primeira coisa que não deu certo e que eu vou mostrar para vocês é uma coisa que foi baseada neste brinquedo aqui. que ele tem exatamente uma aerodinâmica para que, quando eu lance ele, ele fica ali no teto e quando acaba o ar, ele desce. E daí eu me baseei nisso para montar uma coisa de Lego. Vamos ver, só ele girando ali em cima para vocês conseguirem ver melhor. E assim eu pensei, já que esse tem essa aerodinâmica para ele ficar lá no teto, eu tenho esses espingitos, esses coisas que você lança de Lego e que fica assim. Eu pensei, se eu colocar um imã em cima e colocar uma plaga de imã lá como teto, vai ficar ele lá girando como ficou ali aquele imã, já que ele é de ferro, ele ficou lá com magnetismo. E eu pensei, se eu lançar isso aqui com o imã lá, ele vai começar a girar ali e não vai cair porquanto que o imã está puxando. E a ideia para mim era ótima, só que vamos ver como ficou. Então, a gente primeiro encaixa aqui, coloca aqui a cordinha no jardim, ergue bem alto e... Só que quando ele caiu, eu percebi que ele era bem pesado e estava conseguindo vencer a força do imã. E, então, eu tentei colocar o maior, o menor... Não, eu coloquei o maior para tentar fazer o forte, só que não dava. E é por isso que ele não deu certo. Pessoal, olhem lá. Ele gruda e fica ali em cima, só que quando eu tentei fazer ele girar, ele só batia e não ia. E eu tentei até mesmo tentar girar com ele encostado lá. Só que ele girava e caía. O próximo é este aqui, que é o monociclo. Ali tem a hora para pedalar, vai levar com todas essas engrenagens, a grande para pequenininha, para outra grande e para esses três pequenos e fazer para a roda. E ele é que funciona e gira. Só que quando eu tento girar aqui com os pedais, ele não vai de jeito nenhum. E uma curiosidade é que o meu pai, ele tem um monociclo lá embaixo, na garagem, só que ele até agora não conseguiu andar com ele. E acho que é exatamente por isso, que tanto na realidade quanto em brinquedo, não dá para fazer um monociclo. Tentei até motorizar ele, colocar de um lado, colocar de outro, colocar ali no meio, só que não dava de forma alguma. Nosso último que eu vou mostrar para vocês é este aqui, que era para eu mostrar junto com o giroscópio, que ele tem aqui, essa modinha do Shima, que é tipo uma moto de apenas uma roda, não sei como poderia achar. Mas daí tem aqui o lançador, tem toda essa base ali, onde vai girar, e um personagenzinho para enfeitar. E tem aqui a nossa base, onde ele vai girar. E eu tenho que fazer e não dava. E eu fui até ver como que ficava no pião. E ele mesmo assim não funcionava. E daí eu fui tentando colocar o lançamento, o dedo certinho, e ele não dava. E daí tentei e não dava. E por isso que no vídeo do giroscópio eu não mostrei este aqui. Então, vamos continuar vendo ele aqui. Ele até que fica um tempinho, só que ele não consegue ficar como giroscópio. Óbvio que ele pode perder o equilíbrio, mas ele sempre vai depois ficar em pé. E este aqui não. Ele vai descendo, vem mais para baixo, fica assim que cai. E eu sempre no canal quero mostrar as coisas legais e que dão certo para fazer e mostrar para vocês. Só que, às vezes a gente erra e isso faz parte da vida. E estes aqui foram alguns dos fracassos e que não deram certo, mas mesmo assim eu acho legal ver como que eles ficaram. E se vocês gostaram do vídeo, o like ajuda bastante. Se vocês gostam de acompanhar cada uma das coisas que eu faço e mostro, vale a pena se inscrever no canal e assim você pode ativar o sininho das notificações e se você ativar ainda todas as notificações, você sempre sai quando tem vídeo novo. Isso, um abração e tchau!